Os dias mais gelados do ano chegaram e claro que tem uma peça que a gente não pode deixar de falar delas que são as blusas de gola alta. Você tem dúvida nas produções? Você é dessas que também amam uma bela blusa de gola alta? Então vem comigo que esse vídeo eu vou gravar especial para você. Muitos chamam de caixa réu, quem aí não lembra desse nome? Outros chamam de gola alta, gola rolê. Gente, tem várias definições, mas o que é importante aqui é que a blusa de gola alta, ela é incrível, é uma grande coringa agora para os nossos dias mais gelados, porque ela ajuda a proteger o pescoço, além de te deixar quentinha e tem vários tecidos, que é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Tem a caixa réu especial para você. Aliás, tem uma parte curiosa aqui, para quem não sabe, caixa réu é uma marca de roupa francesa, caixa réu, que aí na época, em meados de 1960, ela fazia muitas peças gola alta e acabou que pegou, assim como o homo para sabão em pó, sabe? Pegou também caixa réu para blusas de gola alta. Bom, mas vamos falar já da primeira peça que eu separei para vocês, que é essa aqui, olha, bem quentinha. Essa é a caixa réu no lã mais pesado, uma gola alta, olha só, que vai te deixar quentinha. E olha que look incrível que eu montei com essa peça. Fiz essa brincadeira high low, coloquei na parte de baixo uma calça jeans destroyed, porém não é qualquer peça, gente, não é qualquer calça jeans. Repare que essa minha gola alta, ela está nesse terra cota, que é uma cor que funciona muito bem para o inverno, né? Conversando ali na mesma cartela de cores, do caramelo, terra cota, o coral, que fica muito bom. Então, o pêssego ponto dessa minha calça jeans também é na mesma tonalidade, caramelo. Coloquei uma botinha de cano baixo, caramelo, ah, aliás, tem um vídeo incrível aqui no canal, dá uma olhada aqui, ó, nos sugeridos, falando sobre ideias de looks com bota de cano baixo, viu? Tá demais esse vídeo. Bom, e aí, para finalizar minha produção, eu joguei um belo maxi casaco sobre toda essa produção. Olha como ficou incrível e estiloso, né? Se você quer montar um look estiloso agora para o inverno, com certeza, uma bela gola alta dessa quentinha, você tem que ter a tiracolo, assim como um casacão, meu bem, que vai jogar assim por cima do seu visual, te deixando quentinha, confortável e, lógico, muito estiloso. Meus amores, já aproveitem para curtir esse vídeo, ah, dá o seu joinha aqui, deixe seu comentário, eu leio todos os comentários de vocês. E, claro, se você é novo ou nova no canal, se inscreva, acione o sininho. Aqui no YouTube nós temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às oito horas da noite. E atenção, tá rolando meu workshop online, hein? Corre aqui na descrição que tem todas as informações para vocês e o link lá para o meu site, para você já garantir o seu lugar no meu primeiro curso, meu primeiro workshop online. Tá demais! Bom, agora, voltando aqui para as nossas blusas de gola alta. Se você de casa está pensando, su, mas, ai, eu não sou tão fiorenta, não gosto de muita gola dobrando aqui em cima, eu trouxe essa opção para você. Olha que demais, gente! Essa aqui é uma blusa gola alta, mais fininha. Esse tecido dela nem é um tricô, ele é uma de linha mesmo, tá vendo? E ela tem essa gola que, na verdade, é um punho. Achei demais essa blusa, aliás, eu amo. E ela tem essa manga raglan, tá vendo? Uma manga mais aberta, ombros deslocados, fazendo essa ideia oversize, uma peça maior que o seu número de fato. Então, essa é uma tendência que está muito em alta. E aí, o legal é que no inverno você pode ousar em cores também, gente. Nada dessa história daquele inverno cinzento, apenas de preto, não. Por que não ousar fazendo um visual com cores análogas? Esse mix de cores análogas, ou seja, uma cor ao lado da outra. Gente, isso eu vou falar no workshop, para você aprender a usar o círculo cromático. Dá uma olhadinha. E aqui, olha o que eu fiz. Coloquei essa linda blusa de gola alta nesse rosa bebê mais clarinho. Na parte de baixo, eu joguei uma calça de couro no vermelho. Esse vermelho mais fechado. Olha como ficou linda essa produção, gente. Com cores vibrantes, cores alegres. As cores que estão uma ao lado da outra, que é o vermelho e o rosa. Coloquei nos pés também um escarpão rosa. Conversando com a mesma tonalidade da blusa. E finalizei minha produção com o colar. Aí a gente entra numa outra dica legal que vocês sempre me perguntam. Estou de gola alta, posso usar colar? Sim, você pode usar. Inclusive, fica lindo um visual assim. Porém, você tem que tomar cuidado para ficar um visual harmônico. Como eu coloquei aí. Repare que é um colar, um maxi colar em corda. Maxi colar em corda também é um must have, gente. Tem que ter, viu? É bem bacana. Ele faz toda a finalização no seu look. Porém, ele está nas mesmas tonalidades do meu visual. Olha como ficou harmônico, conversando tudo e trazendo um tchan a mais para esse look. Poderia estar só com a golinha alta ali, simples? Sim. Mas você pode trazer um acessório especial para o seu visual que vai sim fazer diferença. Então, a gente tem que aprender a introduzir colares, maxi colares. Poderia ser um mix de colares ou mesmo um lenço que daria aí esse up nesse visual. Aprovado? Calma que tem mais. Uma outra sugestão muito interessante são as peças de gola alta que tem padronagens diferenciadas. Como o animal print, que é algo que está super em alta, gente. Estampa de bicho. De fato, a bicharada está solta, né? Então, nós veremos muito em várias lojas blusas de gola alta de estampa de animal. Eu tenho essa aqui, olha, que ela é estampa de cobra que eu amo e ela é um tecido bem leve. Ela é uma malha, na verdade. E tem essa golinha alta. Ajuda a proteger, sim. E é bem interessante porque tecidos mais leves, você consegue fazer sobreposição, finalizar com casacos, coletes, enfim. Olha como ficou interessante essa produção que eu montei. Coloquei o blazer mostarda, aliás, animal print, estampa de bicho, com a cor mostarda. Fica muito boa essa produção, tá? Já guarda aí, já coloca estrelinha nos seus looks. Se você tiver alguma peça em estampa de bicho e outra peça no amarelo mostarda, que são tendências fortes agora para 2020, põe para jogo. E aí, repara o grande truque, gente. Aqui na manga, eu dei aquela dobradinha, deixando um pouco à mostra a estampa aqui no punho. Olha como ficou lindo, né? E na parte de baixo, eu coloquei uma saia para você aí que ama usar saia mesmo no inverno. Olha que look interessante com tênis. Saia com tênis. Ficou muito bom esse aqui também. Aí, continuando falando de estampa de bicho, tem essa outra opção de gola alta também, gente, que são essas blusas maiores, oversize. E são aquelas gola altas, de fato, bem quentinhas, que é o caso desse meu tricô aqui, que é o tricô angorá, se chama esse tricô. Que é esse tricô cheio de pelinho, que é lindo, gente, é um charme. Esse aqui, inclusive, ele está no preto e branco, fazendo essa brincadeira de zebra, entra também nessa ideia do animal print agora para o nosso inverno. E aí, esse aqui, olha só como ele é longo, tá vendo? Ele pode se tornar um vestido, por exemplo, principalmente para as mulheres mais baixinhas, que sempre me perguntam, sua, sua baixinha, posso usar gola alta, posso usar estampa de bicho? Gente, independente da sua estatura, do seu shape, você pode tudo. O que você precisa descobrir é qual é o seu estilo, qual é a imagem que você quer passar para a sociedade. Tudo isso eu falo lá no meu workshop, que agora é online. Você pode fazer, seja lá de onde você estiver, então não perca tempo, corra lá e já garanta a tua vaga, tá? Bom, mas falando para as baixinhas, por exemplo, olha que visual incrível que eu montei. Você pode usar essa linda gola alta, blusa de gola alta, como um vestido. Mas aí tem que tomar cuidado para não ficar vulgar. De fato, fica um visual mais sensual, por quê? Eu coloquei uma meia calça preta, joguei uma bota over the knee, que é aquela bota acima dos joelhos, que isso já remete a um visual mais sensual, porém está tudo no lugar, certo? Coloquei um cinto vermelho na cintura, o que também deixou esse visual mais interessante. Essa brincadeira de colocar uma legging ou uma meia calça mais grossa, uma bota over the knee e um blusão gola alta, bem grandão, assim, isso está sendo super usado, mesmo nos looks europeus, a gente viu muito nas passarelas internacionais, quanto as atrizes americanas, elas sempre apostam em looks desse estilo e fica muito legal. Se for do seu estilo, aposte sem medo. E dá para você usar tanto com cinto ou sem cinto. Eu optei, eu prefiro colocar o cinto, porque ele até ajuda a ajustar aqui mais para baixo, para não ficar subindo essa peça, mas se você não quiser ajustar tanto a cintura, pode usar sem cinto, que vai ficar lindo também. Bom, e por fim, gente, essa linda gola alta aqui, olha, bem delicada, bem romântica, que tem uma ideia ótima, que é para você usar peças de gola alta como sobreposição. Por que é importante você ter uma dessas cinco peças que eu te mostrei? Se você tiver uma de cada estilo, melhor ainda. Mas se você tiver pelo menos uma blusa de gola alta, o ideal é que você tenha uma mais grossinha e uma outra mais fininha, porque a grossa você finaliza a sua produção, pode usar apenas ela, e a mais fininha, como essa aqui que eu estou vestindo, ou mesmo essa aqui, olha, de estampa de bicho, ela é ótima para você fazer sobreposição e pôr para jogo suas peças que você usou no verão, certo? Tem um vídeo aqui no canal falando como usar vestidos de verão e inverno. Então, essas peças mais fininhas de gola alta são grandes coringas para a gente conseguir montar essas produções de sobreposição. Aqui nesse look, olha só, eu coloquei um macacão, mas poderia ser um vestido, um vestido de alça fininha, enfim. Ou outro estilo de macacão que você tenha, jardineira, ficaria ótimo. E repare como ficou incrível. Eu coloquei, óbvio, um óculos aí, né? Um óculos com bastante propriedade branco. Coloquei nos pés esse mule de salto alto preto, remetendo a esse visual bem estiloso, sem perder a delicadeza, a elegância. E, claro, conseguindo otimizar o meu guarda-roupa todo. Que é isso que eu quero que você aprenda, a otimizar o seu guarda-roupa. Você tem que sim saber usar as peças que você tem. O que custa caro, gente, é aquela peça que está há mais de um ano aí no seu guarda-roupa sem usar. Esse foi o investimento errado. Agora, se é uma peça que você adquiriu e você usa muito, ela já se pagou, óbvio, várias vezes. Guarda esse pensamento pra você, viu? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu comentário. Vai ser um prazer recebê-las no meu workshop online. E te aguardo no próximo vídeo. Um beijo grande e até!